Nada se perdia nos olhares atentos dos pequenos da Escola Belchior nas contações e interpretações de histórias do grupo Amigas da Leitura. Amanhã desta quarta-feira, hein, Gaspar? Você, sexta-feira, com esses cabelinhos arrepiados. Ó, que coisa mais fofa. O que você quer? Sal? O momento marcou mais um dia da programação de aniversário da Biblioteca Dom Daniel Ostin, que está completando 47 anos de fundação. Toda essa programação é pensada com muito carinho para nossas crianças, para a nossa comunidade, que felizmente, né, agora a gente pode voltar a receber o público aqui na Biblioteca Pública. Vou aproveitar que aquela dona semana saiu de casa e vou roubar os filhos. Querem ver? Atualmente, as prateleiras da Biblioteca Municipal comportam mais de 56 mil livros com opções de diversos gêneros literários. Acervo que foi importante para a formação de leitores. Importância que foi reconhecida este ano, quando três projetos da Biblioteca foram incluídos em um programa da Cátedra Unesco da PUC do Rio de Janeiro, como exemplo de ações que contribuem para a transformação social por meio da formação de leitores. E aproveitar, né, para falar um pouquinho do reconhecimento da Cátedra Unesco, do Férias com História, do nosso Café Conta e Poesia, que já tem data, dia 26 de agosto. E o grande evento, né, com o movimento de distribuição de leitura na praça, que estamos na 18ª edição, também que foi contemplado com esse selo de reconhecimento dos serviços prestados. São, né, reconhecimento como esse que nos faz persistir e continuar no nosso trabalho de promoção da leitura, de divulgação da biblioteca e, principalmente, na formação dos leitores. Entre um conto e outro, a empolgação tomou conta da criançada, que voltou satisfeita para a escola. Foi legal, as histórias eu achei um pouco engraçadas e eu gostei delas, elas fizeram bastante coisa. A biblioteca, né, a nossa equipe toda acredita, as pessoas que fazem parte desse grupo, que uma sociedade diferenciada a gente vai ter com pessoas que leem, que compreendem o mundo. Legenda Adriana Zanotto